Música Olá amigo das redes sociais! Nesta semana vamos mostrar mais novidades para o meio rural que foram apresentadas na Expo Direto em Não Me Toque. Confira os destaques. Extensão rural, produção, renda e sustentabilidade. Este foi o tema da Imaterna Expo Direto. Com 17 espaços temáticos, a instituição apresentou tecnologias em várias áreas. Pavilhão da agricultura familiar. Um lugar para degustar e se encantar com os produtos do meio rural. Embrapa lança aplicativo que auxilia o produtor no planejamento forrageiro. E ainda na Expo Direto, na Receita da Semana, escolhas que fazem a diferença na hora de cuidar da saúde. E para assistir o Rio Grande Rural, veja a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa na íntegra pela internet através do endereço tv.emater.che.br. A Imaterna entra na sua casa pela TV. Hoje em dia.